Quais devem ser as repercussões por prejudicar outra pessoa? As repercussões por prejudicar outra pessoa dependem do contexto e da gravidade do dano causado. Em termos de justiça e ética, algumas possíveis repercussões incluem responsabilização legal. Se o dano causado é considerado um crime de acordo com a lei, a pessoa responsável pode enfrentar processos legais e ser julgada em um tribunal. Isso pode resultar em penalidades como multas, prisão ou outras formas de punição estabelecidas pelo sistema legal. Reparação e restituição. Em alguns casos, a pessoa responsável pelo dano pode ser obrigada a fazer reparações e compensar a vítima, seja financeiramente, por meio de serviços comunitários ou de outras formas, a fim de ajudar a restaurar o equilíbrio e reparar o dano causado. Consequências sociais. Além das repercussões legais, o prejudicador pode enfrentar consequências sociais, como estigmatização, perda de reputação ou exclusão de certos grupos ou comunidades. As consequências sociais variam dependendo da natureza do dano e das normas e valores da sociedade em questão. Educação e reabilitação. Em alguns casos, as repercussões podem incluir programas educacionais, terapêuticos ou de reabilitação destinados a ajudar a pessoa a reconhecer e corrigir seu comportamento prejudicial, bem como evitar a repetição do dano no futuro. É importante lembrar que as repercussões devem ser justas, proporcionais e respeitar os direitos e a dignidade de todas as partes envolvidas. O objetivo deve ser tanto a punição quanto a prevenção do dano futuro, bem como a possibilidade de reabilitação e reintegração social da pessoa responsável pelo ato prejudicial.